Alô, é o MK? Zé Maru é muito zica, fi MK é muito zica, fi Nós não liga pra inveja Vai precisar de mais pra me derrubar Nós não liga pra inveja Vai precisar de mais pra me derrubar Usando roupa preta Fuma no beguido Então volta à inveja Vai precisar de mais pra me derrubar Terapia, terapia Ignora os mongues do chia Terapia, terapia Pro mundo verde todo dia Terapia, terapia F, L, estudo, jogadina Terapia, terapia Vai picote, mano, preto é vida Debaixo Pra cima, movimento simples que se cria Algo ouro, espima Mano de baixo Pra cima, movimento simples que se cria Algo ouro, espima Eles gostam mais do meu demônio Tá difícil fazer estrelamento Eu não gosto de ficar falando Inimigo meu tá bem adentro Eu cheguei com a jogada nova Eles falam que eu pareço alguém Ninguém nunca acreditou em mim Agora chegaram porque nós temos A frustração alheia Não vai nos pegar 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 Que assim seja 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 Liga pra inveja Vai precisar de mais pra me